Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só quem voltou, eu mesma comprometido, tô aí tentando postar dois vídeos por dia aqui no canal e hoje eu vim falar de um assunto que eu não falei esse tempo todo, né? Porque assim, eu não estava me sentindo bem o suficiente pra ver falar sobre esse assunto aqui é um assunto que vocês me perguntam muito lá no Instagram, inclusive gente, se você ainda não é inscrito nesse canal já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário aqui pra mim que eu amo interagir com vocês se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vai lá, fala, Bru, eu vim pelo Instagram, vamos interagir por lá também, né? E já quero pedir desculpa se tiver barulho de criança, porque vocês sabem, né? As crianças aqui comigo e eu vim falar sobre o meu problema de saúde que vocês sempre me perguntam, né? Lá no Instagram faz um ano que eu tento falar sobre ele, mas assim, eu nunca me sinto à vontade é uma coisa muito delicada pra mim, sabe? E pra eu estar aqui gravando esse vídeo hoje, eu tive que preparar minha mente pra poder falar sobre esse assunto porque é um assunto que mexe muito comigo, assim, que eu não consigo falar sem querer chorar então é uma coisa que eu preparei meu psicológico esse tempo todo pra chegar aqui e falar pra vocês e eu só vim trazer, né? Porque eu acho justo, né? Eu compartilhar isso com vocês, né? Eu falar as dúvidas de vocês aqui, né? Esclarecer as dúvidas de vocês aqui porque se vocês estão me acompanhando, se vocês fazem parte da minha vida nada mais justo do que ser sincera e aberta com vocês, né? Em esse sentido e também porque eu andei pesquisando muito sobre esse problema de saúde na internet e o que a gente acha são pouquíssimas coisas, pouquíssimos depoimentos o que a gente acha é tudo em outras línguas, sabe? Então, desde o começo do meu diagnóstico, eu tenho procurado por esse assunto aqui na internet, no YouTube e o que eu tenho achado é pouquíssimas coisas mesmo relacionadas por ser um problema raro, né? uma doença rara, as pessoas não têm conhecimento, então eu também penso que esse vídeo vai ajudar pessoas que também tiveram esse diagnóstico a ter um entendimento maior, a trocar experiência, né? A não se sentir sozinha, então eu estou fazendo isso por esses motivos e então, gente, vamos lá! Desde criancinha, eu tenho muitas aftas na boca sai afta na minha boca, some, sai afta, some e aí os médicos falavam assim que era normal, que era porque a minha imunidade era baixa e sempre saia aftas, até que um dia um médico falou assim, ah, pode ser alergia da pasta de dente troca a pasta de dente e aí eu percebi que tinha algumas marcas de pasta de dente que eu utilizava que era eu utilizar e sair as aftas então eu associava que era por conta daquela pasta de dente no final era e também não era e aí quando foi em 2020, comecinho de 2020 começaram a sair essas aftas, igual essas aftas que saem na boca começou a sair no meu corpo Gente, vocês têm noção que o carro do ovo está passando justo agora? Ontem ele passou, era duas horas da tarde eu disse, vou esperar passar as duas horas da tarde para eu gravar e aí o carro do ovo está passando Daqui a pouco começa a passar o carro da pamonha, o carro do sabão de tudo quanto é coisa mas, enfim, gente no comecinho de 2020 pronto, o carro já está longe, mas ainda está falando no comecinho de 2020 começou a sair essas aftas que saem na minha boca começou a sair em algumas regiões estratégicas do meu corpo como a virilha, por exemplo, e as coxas sabe? e eu achei muito estranho e aí eu fui no médico, né? e ele disse para mim assim ah, Bruna, isso daí pode ser uma bactéria aí eu comentei assim com o médico, né? que eu costumava lavar, né? as minhas roupas íntimas e pendurar no varalzinho no banheiro ele falou assim, não, então é isso é alguma bactéria que subiu, né? do vaso na hora de dar descarga pegou nas suas roupas e deu essa bactéria em você vamos tratar essa bactéria e aí eu comecei a tratar essa bactéria, né? e quando foi ver, as feridas estavam gigantes e eu voltei no médico e ele disse bom, pode não ser então essa bactéria pode ser alguma outra coisa vamos dar um remédio para aumentar a sua imunidade e aí foi que ferrou toda a coisa porque as feridas começaram a ficar maiores, maiores, maiores e aí ele disse, não, vamos tratar então com antibióticos e aí a gente começou a tomar um antibiótico e não deu certo outro antibiótico e não deu certo passava uma pomada e não dava certo outra pomada e não dava certo e as úlceras na minha boca também o médico que estava tratando, ele falou assim poxa, não tem nada a ver o negócio da boca com o corpo, Bruna não tem nada a ver e eu lembro que bem nessa época, bem no comecinho eu pesquisei na internet e apareceu lá uma sugestão de que poderia ser a síndrome de BC e eu falei para o médico, eu falei doutor, eu vi na internet assim, assim, assim uma síndrome rara e ele disse assim para mim por que é que você teria uma doença rara, Bruna? por que que Deus escolheria você para ter uma doença rara? e eu, ah doutor, não sei, mas tipo assim não dá para descartar ele, não, eu nunca ouvi falar dessa doença em 25 anos de carreira eu acho que foi 25, 30 anos de carreira e por que que você vai ter um negócio desse? não é vamos continuar tratando e aí a gente testou todos os medicamentos possíveis todos os antibióticos todos, 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 todos eu tomava injeção de antibiótico eu tomava várias injeções de benzatecil e eu tomei tudo o que vocês pensarem até que o médico disse que ele ia me internar para fazer tratamento na veia mas tipo assim, ele nunca descobriu a causa disso, sabe? então ele ficava testando medicações porque a gente, os exames que eu fazia eles davam todos negativos tipo, exames de sangue não tinha nada de urina não tinha nada exames de DST, essas coisas nada ultrassom nada, biópsia nada então assim, não tinha o que fazer então ele ia testando os medicamentos foi aí que eu decidi que eu não ia ficar internada no hospital que eu ia, né, procurar uma outra, uma segunda opinião um outro médico e aí eu fui para uma cidade próxima aqui de casa que é a cidade onde eu pago o meu plano de saúde, né que é Birigir inclusive quem assiste a Sol sabe que ela é de lá, né e eu fui lá e aí a médica pegou e ela me examinou, tudo mais eu contei toda a história para ela e aí eu disse para ela assim olha, doutora essa médica era uma dermatologista eu disse para ela assim olha, doutora foi isso e isso e ela disse olha, você vai tomar esse medicamento e eu falei não eu já tomei esse medicamento ela virou para mim e falou assim não resolveu? eu falei não, não resolveu aí ela disse para mim assim Bruna, esse é o medicamento mais forte que nós temos, né para tratar essas coisas e tudo mais se esse medicamento não fez efeito para você por que você não procura um reumatologista? porque você já ouviu falar sobre a síndrome de BC? e eu falei para ela assim doutora, eu já ouvi falar só que o meu médico disse que não era nada disso que era para eu ficar em paz ela disse assim olha, procura um reumatologista e foi aí que nesse dia ela já falou vamos já fazer um teste eu não sou reumatologista mas essa doença ela é tratada com corticoide então eu vou te receitar corticoide vou te receitar pomada de corticoide sarando, né se sarar alguma coisa podemos suspeitar de BC sim procura um reumatologista e aí o que eu fiz, gente? eu marquei uma consulta com um reumatologista e aí eu comprei essa pomada de corticoide comecei a tomar corticoide e pasmem gente, sério sem brincadeira nenhuma eu fiquei de janeiro de 2020 até maio de 2020 Davi, a mãe está gravando eu fiquei de janeiro de 2020 até maio de 2020 buscando medicamentos para tratar essas feridas vocês têm noção que eu fiquei, gente cinco meses com essas feridas no meu corpo e eu não conseguia andar eu não conseguia usar calça eu não conseguia usar calcinha eu não conseguia usar nada sabe? por conta dessas feridas então eu fiquei cinco meses usando saia vestido era horrível eu não conseguia sentar eu não conseguia tomar banho sabe? para tomar banho era o terror eu dava berro eu gritava sabe? a minha mãe falava eu vou ficar louca de tanto te ouvir gritando porque era uma dor assim insuportável gente vocês não tem noção da dor e do tamanho que ficou essas feridas nesses meses que não curavam sabe? e eu lembro assim que teve vezes, gente estou me segurando aqui para não chorar mas teve vezes que eu pedia para Deus me levar e eu falava Deus se o Senhor não vai me curar me leva então me leva embora que eu não quero mais eu não aguento mais sentir dor eu não aguento mais não conseguir sentar não conseguir andar gente, eu não consegui ir no casamento do meu pai vocês tem noção estava tudo fechado mas ele casou no cartório e tal eu não consegui ir e foi um período muito difícil da minha vida foi um período que a minha loja tudo que a minha loja vendia eu gastava com medicação com consulta e nada melhorava e eu pedia para Deus Deus me leva embora que eu não estou aguentando mais minha mãe falou que ia ficar louca e o meu filho com dois meses é dois meses de vida e assim eu tendo que cuidar eu tendo que amamentar e gente, sério foi um período muito tenso até que eu comecei a tomar esse corticoide e aí em dois dias tinha assumido todas as feridas dois dias dois dias depois de cinco meses sofrendo em dois dias melhorou e aí eu passei pela reumatologista e ela disse que sim, né ela me deu esse diagnóstico por conta dos sintomas porque ela disse que geralmente é muito difícil dar, né nos testes e tudo mais que para dar nos testes de anticorpos e tudo mais tinha que passar um ano inclusive, né tem uns exames para fazer agora depois de um ano mas aí eu comecei a fazer o tratamento com corticoide e ainda estou fazendo tratamento com corticoide e aí eu tive o diagnóstico da síndrome de IBC tá, Bruna? Davi não faz barulho a mamãe está gravando tá, Bruna o que é a síndrome de IBC? bom, a síndrome de IBC ela é uma doença rara autoimune né e tem 15 mil casos no Brasil dessa doença por ano e aí ela é uma vasculite sistêmica é uma inflamação das veias e essas veias acabam, né inflamando os órgãos e aí os sintomas que a gente vê são tipo aftas orais aftas né no corpo inflamação dos olhos inflamação dos tecidos sabe então em mim os sintomas que eu tenho é eu tive inflamação é inflamação não né tive aftas no olho aqui por dentro acho que quem viu os vídeos aí passados viu que teve um dia que eu viajei pra São Paulo eu estava com afta né nos olhos tenho aftas na boca na garganta tenho aftas no corpo tenho manchinhas roxas também no corpo porque estoura muita veinha eu tenho às vezes saem né aftas também no meu rosto mas é bem bem raro sair e aí esses tempos atrás né eu tinha o médico estava desconfiando de uma inflamação no coração também causada por é pela síndrome né e aí gente é eu não estou trazendo esse vídeo pra que ninguém sinta pena nem dói de mim esse era o meu medo sabe era trazer pra vocês esse esse vídeo vocês sentirem pena mas eu não quero que ninguém sinta pena de mim tá além disso eu tenho muita dor nas articulações às vezes essas dores elas são tão fortes que eu fico deitada no chão esperando passar porque dói demais dói fica inchado às vezes isso daqui ó fica desse tamanho assim porque incha e dói né e eu sinto muito cansaço cansaço extremo então assim esses são os sintomas tem pessoas em casos mais graves que tem AVC parada cardíaca é inflamação dos pulmões e tudo mais do intestino também e assim eu vivia pedindo orando né pra Deus me curar depois desse diagnóstico e a gente também sai muitas aftas na minha cabeça muitas mesmo eu não vou deixar a foto aqui porque eu acho que não não é legal né mas quem quiser depois me chama lá se você também foi diagnosticado com isso me chama lá no Instagram pra gente trocar experiência né conhecer algumas pessoas lá no Instagram que também teve esse diagnóstico que é muito legal ter esse contato com vocês né mostra que a gente não está sozinho por mais que seja algo raro a gente não está sozinho e assim depois que eu comecei né a a orar a tratar e tudo mais eu comecei a orar pra Deus e eu dizia Deus eu não quero ter essa doença Deus eu não quero não permita não permita me cure sabe eu orei muito por cura durante o ano passado quase inteiro e aí quando foi esses dias Deus falou muito ao meu coração né em relação a isso e eu vou ler pra vocês uma palavra que falou muito 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 ao meu coração e eu espero que talvez pode ser que falhe o seu coração também né porque todas as coisas elas têm um propósito tudo tem um propósito sabe tudo tem um porquê uma razão de estar acontecendo ou de ter acontecido ou de acontecer de fato né vou mostrar pra vocês agora é lá a gente tá lá em João capítulo 9 do versículo 1 em diante eu vou ler pra vocês diz assim ó e passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo Rabi quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego e Jesus respondeu nem ele pecou nem seus pais mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isso cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe vai lava-te no tanque de silhué que significa o enviado foi pois e lavou-se e voltou vendo e então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam não é este aquele que estava sentado e mendigava uns diziam é este e outros parece-se com ele e ele dizia sou eu glória a Deus aleluia gente estou arrepiada eu fico arrepiada todas as vezes nem é meme estou arrepiada todas as vezes que eu vejo essa palavra porque Deus fala muito muito por muitas vezes eu questionei a Deus o porquê desse diagnóstico o porquê desses sintomas muitas vezes eu chorei revoltada eu dei socos na parede essas coisas sabe que ninguém vê que é só você e você você e Deus porque muitas vezes ninguém ninguém vê mesmo aqui na minha família mesmo ninguém vê é eu e Deus quando acontece alguma coisa sou eu e Deus sabe ninguém fica sabendo ninguém vem para me ajudar porque eu nem gosto de ficar falando porque sou eu e Deus sabe na maioria das vezes quando eu deito no chão com dor eu e Deus então assim isso me trouxe revolta muitas vezes e Deus falou comigo né tipo eu e Deus mas por que o que eu fiz para merecer isso e aí Deus vem com essa palavra e fala não você não fez nada isso é só para que se manifestem em você as minhas obras e a partir desse dia eu falei com Deus e eu disse Deus que seja feita a sua vontade se a sua vontade for me trazer a cura que eu creio nisso gente eu creio que Deus pode me curar ele pode todas as coisas eu disse Deus se for da sua vontade então que eu seja curada mas se não for que se manifeste a sua glória através disso sabe e depois desse dia eu parei de questionar é óbvio que quando vem a dor quando vem o desespero a gente questiona a gente fala mas eu tento pensar sempre tipo assim tem um propósito tudo tem um propósito sabe se a gente está sofrendo se acontecer alguma coisa com a gente isso também tem um propósito tudo tem um propósito e eu sei que o propósito de Deus com isso tudo é pra que o nome dele seja glorificado lá na frente é pra que a glória dele seja vista através de mim sabe pra que outras pessoas encontrem consolo ou encontrem amparo e eu estou realmente aberta pros planos que Deus tem pra minha vida e eu não tô questionando mais porque eu sei que se ele for pra me curar na hora certa ele vai me curar então assim eu não questiono mais eu não fico me vitimizando mais né e depois que eu descobri isso eu vi que não podia tanta coisa tanta coisa e eu desafiei a mim mesmo e eu desafiei tudo e tipo assim exercício físico eu faço é uma coisa que proibiram me proibiram eu faço sabe e eu vejo que Deus ele tem cuidado de mim em todos os detalhes eu sei que a minha o meu diagnóstico serviu pra que Deus quebrasse o meu coração quebrasse a minha alma porque eu estava num momento da minha vida lá atrás em 2020 onde eu estava muito soberba sabe eu batia no peito e dizia eu não preciso de ninguém você não quer me ajudar tudo bem eu faço sozinha sabe a vida me machucou tanto que chegou um ponto em que eu odiava todas as pessoas eu não queria ninguém perto de mim sabe eu não queria ninguém mesmo do meu lado e se a pessoa tipo não queria estar do meu lado eu falava eu não preciso de você eu não preciso de ninguém eu faço tudo sozinha eu fazia tudo sozinha e no meu diagnóstico nesses 5 meses que eu fiquei procurando um médico uma cura e tudo mais eu vi que eu preciso sim das pessoas as pessoas precisam de mim um precisa do outro eu já quero agradecer também aqui nesse vídeo todas as pessoas que me ajudaram nesse processo pessoas que Deus colocou na minha vida nesse momento tão delicado que me estenderam a mão que me ajudaram pessoas que de longe sabe que nossa eu não tenho nem palavras mas eu não acho que nem todo o dinheiro do mundo pagaria toda a ajuda que eu tive né da minha mãe também nesse processo meu padrasto foram duas pessoas que me ajudaram pra caramba minha avó sabe e eu vou ser eternamente grata por essas pessoas alguns amigos meus também né que moram em Aracatuba e eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês né eu sei que vai faltar gente pra falar aqui mas assim muita muita gente me ajudou mesmo e Deus me mostrou que a gente sempre precisa de alguém então eu sei que teve esse propósito também né e assim gente que nós possamos acreditar que Deus ele tem um plano pra tudo pra todas as coisas né de vez em quando eu ainda sinto alguns sintomas né isso é óbvio vocês veem no Instagram no quarto do Natal também tive né um probleminha aí no meu coração por conta né acredito que desse problema de saúde mas eu sigo crendo que tudo está debaixo do controle de Deus né tudo está tudo faz parte de um plano de algo muito 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 maior e é isso gente é é isso é o que vocês me perguntam eu acho que eu fui bem clara eu acho que esclareci muitas coisas pra vocês né não quero que vocês tenham pena de mim muito pelo contrário eu quero que vocês me vejam como uma pessoa que se superou e superou mais uma adversidade tem superado essas adversidades porque as adversidades elas só vêm pra deixar a gente mais forte e que Deus tem um plano na minha vida assim como Deus tem um plano na sua vida também e eu acredito muito nisso né que todas as coisas foram feitas por ele e para ele e que o nome dele seja glorificado através da minha vida através até mesmo desses problemas que eu tenho enfrentado né então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha motivado vocês a não deixarem nada para vocês não deixe nada para vocês tá nada quando eu falo nada é nada mesmo tá porque se você pensa que aquilo vai te paralisar então aquilo te paralisa e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo enorme e até o próximo tchau 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 tchau